Olá, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai fazer este brinco. Nós vamos precisar de agulha, tesoura, gancho anzol, de miçangas. 16 miçangas para cada brinco. Eu vou usar este fio, é o cordonê. E a agulha de 1,25 mm. Nós vamos passar a ponta do fio pela agulha. E vamos passar 16 miçangas. E depois que passaram as miçangas... Vamos fazer um nozinho inicial. E 12 correntinhas. Inserimos a agulha na primeira correntinha. E faz um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E agora, nós vamos fazer pontos baixos aqui no círculo. Vamos fazer 24 pontos baixos. Feito os 24 pontos baixos. Inserimos a agulha no primeiro ponto e faz um ponto baixíssimo. Eu esqueci de falar, mas essa pontinha já vai fazendo os pontos baixos e já vai prendendo ela. Daí, aqui, a gente já pode cortar. A segunda carreira, uma correntinha, bem no ponto seguinte, faz um ponto baixo. No próximo, mais um ponto. A gente vai fazer cinco pontos baixos, um em cada ponto de base. Assim. Agora, aqui, nós vamos puxar quatro miçangas. Laçamos o fio. E prendemos ela, assim, com uma laçadinha. Na sequência, nós vamos fazer dois pontos baixos, um em cada ponto de base. Novamente, a gente vai pegar quatro miçangas. Laça o fio. Passa por dentro da laçada. E fazemos dois pontos baixos, um em cada ponto de base. Novamente, puxamos quatro miçangas. Passa por dentro da laçadinha. E dois pontos baixos, um em cada pontinho de base. E agora, as quatro últimas. Mesmo processo. Laçamos o fio. Passamos por dentro da laçadinha pra prender. E seguimos fazendo, agora, um ponto baixo em cada ponto de base. E seguimos até completar a volta. Então, eu vou fazer o meu aqui e já retorno. Chegando aqui no final. Eu vou cortar o fio e fazer um acabamento com agulha de costura. Passa a ponta do fio pela agulha. Insere no primeiro ponto. E volta com a agulha de onde o fio tá saindo. Porque assim ele vai ficar um acabamento bem bonitinho. Agora, é só esconder a ponta aqui embaixo de alguns pontos. E aqui a gente já pode cortar. Aí, agora, é só colocar o anzol. Eu abri a base. Aí, é só centralizar e encaixar. E fica assim o nosso brinco. Bem simples, né? Rápido. E olha que bonito que fica. E fica assim o nosso brinco. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode perguntar. Pode deixar nos comentários. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. Deixa seu like. Muito obrigada. E até o próximo.